E aí clã, showdown aqui de novo, hoje a gente tá vindo com um vídeo um pouco diferente, especialzinho de Natal, vamos fazer um top 5 dos melhores jogos que a gente jogou esse ano, que são desse ano, é o limitador nosso, né? Antes de mais nada, a gente chegou a 3 mil inscritos, 3 mil inscritos, queria agradecer a todos aí por estarem nos acompanhando, muito obrigado, uma quantidade aí que a gente não imaginava que conseguiríamos chegar, né? Porque esse ano teve muitos cancelamentos, né? A gente acabou não jogando quase nenhum jogo que a gente queria, né? Um ou outro. Bom, muito obrigado, muito obrigado mesmo. E vamos lá, o nosso primeiro jogo, eu vou pegar a nossa telinha aqui, fazer... opa, lado errado, jogar ali no cantinho, e agora a gente já vai ver aqui o primeiro trailer do nosso quinto lugar. Muito bem, no quinto lugar a gente vai ficar com o Feudal Alloy, jogou o Metroidvania e para todas as plataformas, a gente jogou no começo do ano, isso é um robôzinho controlado por um peixe e tem a vila atacada por uma gangue aqui, rua, óleo, e a gente vai atrás de vingança, né? É um jogo bem interessante, a arte lembra um pouco o desenho na hora de aventura, a música é boa, e só não tá numa posição melhor, porque ele fica um pouco repetitivo mais pra frente, e a música nunca muda, isso é extremamente desagradável. As áreas até mudam, mas tem pouca variedade também, poderia ser muito melhor, e... bom é isso, de negativo acho que é isso, né? Poderia ter uma variedade mais de chefes e inimigos. Mas no geral é bem interessante, ele tem muitos upgrades, tem muitos secretos, e... também tem a questão das armaduras e armas, bem legal. Muito bem, em quarto lugar, a gente vai ficar com o jogo do Ganso, o jogo sem título do Ganso, um jogo que a gente não esperava, mas é bastante divertido na nossa opinião, né? A gente jogou muito Goat Simulator e gostou, ele é um simulador de animal aí, mais refinado, né? Tem missões, né? E o Ganso não foge muito aí do... do que um Ganso normalmente faria, né? Depende apenas da nossa inteligência. Pra... pra mudar o comportamento dele, né? Deixar as pessoas loucas, a gente fez até um vídeo aí, deixou... Mostrando o Jardineiro, a gente deixou o Jardineiro completamente louco, e fez tudo quanto é... loucura. Prontamos um monte com o Jardineiro. É muito bom, os gráficos são bem bonitinhos, né? É bem agradável o jogo, a música, e as missões são curiosas, né? São meio desafiadoras. A gente jogou um pouquinho. E é isso, não tem muito o que falar pro jogo do Ganso, eu dei muita risada jogando. Olha só, olha o jeitão dele. Sensacional, sensacional. O legal também é que saiu pra todas as plataformas, né? Isso foi uma boa. Altamente recomendado, altamente recomendado. Eu não ficaria numa posição maior que essa. Muito bem. Em terceiro lugar... Em terceiro lugar... Eu vou ficar aí com... Supralander. Supralander você é um bonequinho, né? Você vai brincar no... No quintal do moleque. E é dito aí como... Primeiro Metroidvania em primeira pessoa. Eu discordo, mas... É... Tá bom. É muito bom. É bastante desafiador. Você se perde mesmo. Tem... Uma variedade incrível... De coisas pra serem feitas. Tem muitos upgrades. Tem... Muitos secretos. E você pode explorar mesmo. Sem... 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 Ter os... Às vezes você precisa de um item pra ter um lugar. Mas você dá um jeito de chegar lá. Eu acho isso muito importante pro Metroidvania. É um jogo... Bem bonito. Bem... Bem feito mesmo. E... Foi feito por um cara só. Que é incrível. O único defeito, assim... Grave nele. É que ele não saiu pra todos os consoles. E não é o único defeito. São dois defeitos. Ele também... Exige demais na marca. Então muita gente não jogou. E não conhece esse jogo por causa disso. Porque ele não roda. Acho interessante também. Os puzzles são bastante desafiadores. Tem que... Usar bastante a criatividade pra conseguir avançar no jogo. Isso aí. Parabéns aí pro cara do Super Warhammer. Ficou em terceiro lugar. Em segundo lugar a gente... Vai ficar com o Toho Luna Knights. Um baita de um jogo pra PC. Ele foi inspirado... E a gente achava que era num anime. Só que o escrito ajudou a gente. Ele foi inspirado num... Bullet Hell. Desjogos de navio. Infernais. E esse Bullet Hell... Teve uma série de obras... Inspirado nas personagens. Acho que tem livro. Tem de tudo dessa série. E eles fizeram esse jogo. Você joga com uma... Meio. Né. Totalmente overpower. Poderes do Dio. Para o tempo. E o escambau. Mas mesmo assim... É super desafiador as áreas. Tem uma variedade imensa de inimigos. Imensa de chefes. Chefes bastante desafiadores também. E a música... Eu achei incrível. Incrível. Muito boa mesmo. Olha lá. Tá mostrando as loucuras desse jogo. E ainda... O que deixou mais delícia esse jogo. Saiu um DLC para ele. Totalmente gratuito. Então eu acho que tá mostrando um pedaço de DLC na prega. Mas é isso. Toow é muito bom mesmo. Muito bom. Me diverti bastante. Fizendo um play. Até. Deixar na descrição. Muito bem. Eu acho que é isso. Né. É isso. Esse é o segundo colocado. Né. Agora a gente vai fazer uma menção honrosa. Não poderia faltar. Não é desse ano. O jogo. Mas a DLC é desse ano. E do que eu estou falando? É claro que é de Hollow Knight. Saiu a DLC Godmaster esse ano. É uma DLC que adiciona áreas. Adiciona NPCs. Inimigos. Um novo estilo de jogo. E extremamente desafiador. Extremamente desafiador. É... A gente se divertiu com isso aí. Por quase seis meses. Ela está mostrando os chefes nossos. É muito bom. É muito bom. E dele... Surgiu todo de loucura. Né. Nossa. Saiu os... Os chefes mais... Mais difíceis. A partir dele. É um jogo muito completo. O Hollow Knight. Recomendo ir comprar. Bem baratinho. As DLCs todas são gratuitas. Bom é isso né. Olha só que beleza. Resouro. Rebenta todo mundo. Sensacional. Muito bem. Mas essa menção honrosa. Porque é um DLC. O jogo do meu desse ano. Tem outros jogos. Que poderiam ser inclusos. Mas a gente joga mais. Metroid Man. A gente joga dos indie. Eu não vou incluir o Resident Evil 2. Que também é muito bom. Merecido. Estar no top 5. Sei lá. Criar um top 10. Mas a proposta do nosso canal. Não é bem. Os jogos assim. Mais mainstream. A gente joga. A gente joga. Mas não é a proposta. Muito bem. Primeiro lugar agora. Com quem? Vamos tirar o Hollow Knight. Ele fundo. Está aí um jogo. Mais pesado. Vamos dizer assim. Blasphemous. Blasphemous a gente gostou. Demais. A gente tem acompanhado ele. Desde o Kickstarter. Saiu as primeiras imagens. Depois os primeiros trailers. E a gente esperava muito. Desse jogo. E ele entregou. Demais também. É um jogo inspirado na religião. Não necessariamente. Qual religião. Eu acho que é mais de uma. E também na cultura espanhola. Ele é brutal. Como está escrito aí no fundo. E super bem animado. Tudo Marte. É um pixel muito bonito. A música muito bonita. É bem desafiador. É bem elaborado. As áreas. Os upgrades. Olha. Tudo de bom. Tudo de bom. Blasphemous. É aquele tipo de jogo que mostrou se é o canal desmonetizado na hora. Tão violento que é. Mas é bom. Mas é bom. É um jogo que eu voltava pra casa. Queria jogar mais. E tinha que dormir. Infelizmente tinha que dormir. E a gente tinha que voltar só no outro dia pra jogar. Isso aí era complicado. Era complicado. É um jogo que deixa você com muita vontade de continuar jogando. Não é muito longo. Mas. Apesar disso. Eu achei extraordinário. Bom. Eu acho que é isso. Eu vou deixar rolando o Blasphemous aí no fundo. Vocês concordam na minha lista? É uma opinião pessoal. Não necessariamente. É uma verdade absoluta isso. Não é mesmo. É uma somente minha opinião. Se vocês quiserem. Deixem nos comentários. Quais são os seus 5 melhores jogos deste ano. Eu fico interessado. Às vezes a gente não jogou alguma coisa. Eu ficaria bastante feliz se deixarem os 5 melhores jogos deste ano. E fica assim pessoal. Tá aí. Nosso vídeo especial de Natal. Falando um pouquinho. A gente faz poucas vezes esse. Vocês gostaram? Deixa o like. Se inscreva no canal. Ainda não tem nossos vídeos. A gente mais joga. Metroidvanias e jogos indie. Recomendações também. De vez em quando. Um jogo aí mais mainstream. De vez em quando. De vez em quando. Deixe um comentário pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo aí. Fica assim. Até o próximo vídeo. E viva a amizade. Feliz Natal também. Falou pra vocês.